Sabadão, dia de fazer o que? É simples, nada demais né? Estamos perdidos, se liga aí na planilha Aí ó, agora já era Na altura do olho, planilha digital, planilha no papel e mãos É só acelerar Só vai começando a subir Já estamos chegando aqui perto já da largada, subindo a rampa E vamos ver o que vai dar essa brincadeira É isso aí Próximo passo agora Faltando 3 minutos e 35 para a largada Estamos nós na fila aí aguardando Totem já está aqui ó, esperando para ser liberado E o João Pedro vai ser o nosso cameraman, Zequinha Apoio Apoio Não vai fazer nada, João Pedro Valeu, boa prova Cana amarrada Isso Afinal, cana, fita, entre na rodovia com cuidado Aí, zerou agora Entre na rodovia com cuidado Vai Zerou Vai, tá onde? Agora Pare, ingresse na rodovia e siga pelo acostamento Tem que voltar, tem que voltar Parece um anzol Ainda bem que não é só nós Olha lá Nós é o 58 que está aqui e o 56 que está lá Está tudo perdido Vai ser 590, vai ter uma bifurca do meu lado Vai Não, meu lado Meu lado Bifurca aqui, segue em frente Meu lado 5,440, tem uma árvore do seu lado Árvore alta e pina Está aqui ó Árvore alta e pina Segue em frente 5,540 Segue em frente lá na estrada Põe a bifurca e segue em frente Vai cair continuando estradão Vixe, acelera aqui, né? Está quase Está tirando o atraso Quase arrumando 5,590 Vai ter outra Outra encruzilhada Passa e reta 6 Já está no 6,580 já Então 5,590 Segura 6,590 6,590 Outra encruzilhada Falaram que o negócio máximo era 40 Por hora 6,590 Passa Não está em 100 6,590 Não funciona 6,790 Não é 7,790 Estaca com a fita do seu lado Aí o experto Com 6,770 Já vai ter que cruzar para o seu lado Vai ter que entrar na estrada Aqui Vai diminuindo Vai diminuindo 6,790 Estaca com a fita Entra do seu lado Vem das duas placas Vem das duas placas Vem das duas placas Vem do seu lado 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 Agora pode acelerar de novo Porque agora é 7,450 Vai ter longuada Com 7,450 Vai ter longuada Vem do seu lado Vamos lá Vem do seu lado Vai ter longuada Vem do seu lado Você vai ter longuada Obrigado.